Olá, eu estou aqui com o Fábio, que é um feirante, e ele que está aqui representando todos os feirantes aqui de Goiânia. Eu enviei para o prefeito Rogério Cruz um ofício para que haja uma flexibilização da parte dele com respeito aos feirantes. E desde já quero agradecer ao prefeito que já nos respondeu hoje. E quero agradecer também ao secretário Andrei Azeredo, que já enviou o nosso ofício lá para a Secretaria Municipal de Saúde e também para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa. Fábio, você como feirante, qual é a exigência dos feirantes? Fala aí. Como a gente compartilha o mesmo empreendimento do que o supermercado, o hortifruti grangeiro, nós destacamos que nós, por nossas atividades serem ao ar livre, meio período, nós contemplamos todos os setores da Grande Goiânia e nós estamos aí reivindicando o direito de trabalhar. Entendemos que hoje a população está procurando as grandes redes de supermercado em procura de promoções, porque o momento é crítico financeiramente. As famílias estão deslocando e fazendo aglomerações nessas grandes redes de supermercado. Primeiro, a feira é livre, é ar livre, não é verdade? Segunda coisa, a feira não acontece todos os dias no mesmo lugar, acontece todos os dias, mas em locais é diferente, não é verdade? E outra, a feira é meio período, ou na parte da manhã ou na parte da tarde-noite. Então, e outra, a feira livre aberta vai aliviar os supermercados. Estamos aqui em favor dos feirantes. Então, diante desse transtorno que está tendo aí, por conta do momento, ele falou que está difícil liberar as feiras, até porque está tendo uma reunião de conselho, o COI está lá em reunião, e que não depende só do querer do prefeito, mas a situação que nós estamos vivendo hoje, a saúde, é preocupante. Então, peço também a nossa população, a população goianiense, não faça aglomeração. Vamos em frente, vamos cooperar, porque juntos nós vamos vencer essa batalha.